Como é que é pessoal? Como é que vocês estão? Neste vídeo eu vou responder ou vou tentar responder a uma das perguntas que mais vezes me fazem no Instagram e aqui no YouTube que é quais é que são os monitores que eu devo comprar para o meu home studio ou quais é que são os monitores que eu recomendo que vocês comprem para o vosso home studio portanto vamos a isso Antes de eu falar de monitores e daqueles que eu uso e daqueles que eu vos recomendo se calhar é importante só relembrar que há mais fatores a ter em conta quando estamos a fazer música em casa e a misturar do que só os monitores o quarto onde nós estamos, os materiais com que são feitas as paredes ou o chão e o teto tudo isto vai influenciar a maneira como o som se comporta dentro desse espaço portanto é importante perceber de que forma é que podemos optimizar primeiro o espaço posicionar os monitores, fazer tratamento acústico ao quarto, etc antes de ter em consideração só os monitores e depois uma coisa que temos que ser realistas é que muito dificilmente ou muito raramente num quarto de nossa casa nós vamos ter o espaço e as condições ideais para que as colunas e o som seja perfeito ou seja, nós nunca vamos ter uma sala perfeita vamos tentar optimizá-la o máximo possível e portanto é por isso é que eu acho que a não ser que nós tenhamos dinheiro para investir à séria num estúdio caseiro ou seja, fazer um tratamento e uma construção que permita optimizar a monitorização da música da melhor maneira não faz muito sentido estar a gastar balúrdios em monitores para um estúdio caseiro poderá fazer muito mais sentido gastar dinheiro nos bons headphones porque quando nós estamos a trabalhar de headphones nós estamos aqui a retirar da equação muitos dos problemas que acontecem quando estamos a usar monitores as reflexões sonoras, o espaço, tudo isso desaparece quando estamos a ouvir diretamente com o emissor do som colado aos nossos ouvidos é claro que há quem defenda que o som precisa de passar pelo ar e eu também acho que sim mas pronto, tenham isso em consideração que tudo isto afeta o som e portanto a minha opinião eu acho que não faz sentido gastar rios de dinheiro acho que faz mais sentido gastar algum dinheiro a tratar o espaço e ter uma boa escuta confortável porque no fim do dia vocês vão ter sempre que ir ouvir a vossa música a outros sítios portanto, tenham isso em consideração e agora sim vamos falar de monitores Ok, então eu acho que dentro desta gama média que eu recomendo que vocês tenham no vosso estúdio caseiro existem três marcas que eu vou mencionar as principais que eu acho que são as únicas por onde se poderia hesitar um bocadinho a escolher e depois vou dar outras duas sugestões dos monitores mais low cost eu também já fiz aqui um vídeo no YouTube de como construir um estúdio caseiro com apenas 300€ ou seja, com 300€ comprarem todo o equipamento que precisam para o vosso estúdio fiz mesmo assim uma escolha do mais low cost possível está aqui a sugestão, vejam esse vídeo se tiverem pouco dinheiro para gastar todos os monitores que eu vou mencionar aqui estão os links estão na descrição do vídeo eu vou usar o site da Tommen para nós visualizarmos aqui as características de cada um deles mas portanto, as minhas recomendações são estas ok, então durante anos e anos os monitores que eu mais usei que vendi e que voltei a comprar porque me habituei a eles e que são uma excelente referência de mistura e para trabalhar em casa são os Yamaha HS5 é claro que estes monitores têm um cone de 5 polegadas estas marcas que eu vou falar vocês vão ver, por exemplo eu vou falar dos Yamaha HS7 também depois dos Rocket 7 e dos Adam T7V porque é que são estes 7 e estes 5? o 5 tem a ver com o tamanho das polegadas do buffer portanto, é importante percebermos e estes monitores são conhecidos por serem muito são bons, são muito realistas e diz-se que quando nós conseguimos fazer uma mistura boa neste tal como nos NS10, nos antigos NS10 quando nós conseguimos fazer uma boa mistura nestes monitores provavelmente ela vai soar bem em todo o lado a questão é que estes monitores carecem um pouco da sensação de grave ou do grave, não é? quando estamos a misturar e portanto pode acontecer a mim, acontecia-me imenso eu fazer uma mistura e achar que estava ótima e depois quando ia ouvir noutras colunas ou no carro estava um grave super acentuado porque aqui não temos tanta noção eu sei que, por exemplo, o Benjamin em casa dele usa para além deste Yamaha destes monitores que são os que ele usa um subwoofer que é este aqui se não estou em erro eu acho que é este que ele usa ou se não é este é um equivalente que permite ter essa compensação e ter essa noção do grave portanto, se vocês quiserem fazer esse investimento usar estes monitores com um subwoofer pode ser uma solução uma solução alternativa e que eu recomendo para não gastarem tanto dinheiro se não puderem no estúdio caseiro é ter uns monitores como os Yamaha HS7 em que o cone já tem 7 polegadas e portanto temos uma muito melhor noção do que é que está a acontecer na zona grave para onde é que nós devemos olhar quando nós estamos a comprar uns monitores? a primeira coisa para onde eu olho é claro é o tamanho do cone porquê? porque as frequências graves ao contrário das agudas precisam de um cone largo para serem emitidas uma frequência grave é uma onda mais longa do que uma aguda que é mais rápida ou mais lenta não é? e portanto para ser emitida precisa de mais tamanho portanto a primeira coisa para onde eu olho é obviamente o tamanho do cone e a segunda coisa para onde eu olho é a gama de frequências que eles emitem só para termos uma referência o ser humano um ser humano que esteja com os ouvidos em condições ouve desde os 20 Hz até aos 20 000 e não ouve para cima disso é muito raro o ser humano que ouve para cima dos 20 000 Hz e vocês veem aqui que a gama de frequências desta dos HS7 por exemplo é dos 43 aos 30 000 Hz e perguntam mas se nós conseguimos só ouvir até aos 30 000 Hz até aos 20 000 Hz porquê é que temos ali 30 000 Hz e então aí a resposta é que podem pensar por exemplo em carros se nós temos um carro que vai até aos 400 km por hora não sei eu não percebo de carros mas imaginemos que um Lamborghini vai até aos 400 km por hora e depois temos outro carro que temos um um Passat que vai até aos 300 um super Passat qual é que acham qual é que vocês acham que é o carro que se vai comportar melhor nos 300 aquele que está no limite a esticar ou aquele que vai tranquilamente até aos 400 mas que está nos 300 a aguentar-se bem aqui é a mesma lógica a coluna vai até aos 30 000 Hz significa que terá um comportamento mais estável na zona dos 20 000 portanto pronto isto será um fator a ter em consideração agora os Yamaha HS7 tal como os HS5 e aqui vamos a falar um bocadinho de uma questão de gosto porque para além das características técnicas há de facto uma componente que é sensorial ou a maneira como nós sentimos a maneira como eles são construídos que acaba por afetar o som e eu acho pessoalmente que os Adam T7V são os monitores mais equilibrados e mais confortáveis para trabalhar do que os HS7 podemos ver que a frequência que a gama de frequências é diferente eles só vão até aos 25 000 mas lá está nós só ouvimos até aos 20 000 portanto eu estou super confortável a trabalhar com estes monitores e os outros que eu também já usei durante muito tempo são os KRK da Rocket RP7 que eu achei que tinham um grave exagerado e agora reparem que estes aqui também vão até aos 40 000 portanto em teoria seriam os monitores com mais capacidade mas pronto portanto os 3 monitores onde eu acho que se poderia hesitar as 3 marcas são estas 3 e eu já experimentei todas e posso vos dizer que na minha opinião os mais confortáveis de trabalhar são os Adam T7V cada um deles custa 189 coincidentemente também são os mais baratos portanto se isso ajudar a tomar a vossa decisão cada um custa 189 ou seja 190 euros portanto a minha recomendação de monitores a comprar para ter em casa são os que eu uso são estes agora tanto os KRK como os Yamaha como os Adam têm a versão mais mais pequena a versão T5V mas se nós formos aqui a ver custam menos 30 euros portanto 155 menos 35 euros vocês têm porque mais 35 euros têm os outros quer dizer eu acho que se fosse uma diferença muito grande de preço poderíamos considerar ter uns monitores mais pequenos mas com mais 35 euros vocês ficam com bem neste caso 70 euros porque têm de gastar os dois monitores ficam com os T7V que são super confortáveis para trabalhar em casa agora se vocês não podem gastar esse dinheiro se 380 euros é muito dinheiro para vocês gastarem podem considerar a solução que eu tinha mencionado no início que é comprar uns bons headphones eu estou a usar estes audio técnica que são os AT30 qualquer coisa e eles custam cerca de 30 a 40 euros são os headphones bons para trabalhar chegam perfeitamente mas se vocês querem investir nos bons headphones para misturar e ficar mesmo com uma noção mais clara eu recomendaria estes Bayer Dynamic os DT770 custam 122 euros portanto estão a gastar muito menos dinheiro do que se comprarem os monitores e se imaginem têm 300 euros de budget podem comprar estes monitores e depois por exemplo eu pus estes aqui mesmo só para vos sugerir os pré-sonos E5 que pronto ficam com um par de monitores decente só para ter uma referência e poder trabalhar também sem headphones porque às vezes é confortável tirar um bocadinho os headphones ficam com um par de monitores um bocadinho mais económicos se mesmo assim for muito caro ainda há uns do con de 3.5 polegadas que são os pré-sonos E3.5 estes aqui são mesmo os canitos que vocês podem ter para não estar sempre com os headphones e portanto se imaginem se o vosso budget for só 300 euros ou 250 euros compram estes pré-sonos e uns bons Bayer Dynamic e conseguem ir comparando as misturas e ir trabalhando com estes dois com estas duas soluções pequenas e eu acho que este material se tiverem essa possibilidade podem investir porque se o tratarem bem reparem eu já vendi os meus HS5 praticamente pelo preço que eu os comprei ou seja não desvaloriza por aí fora se forem bem estimados portanto este é um equipamento que vocês podem facilmente voltar a vender e pronto e depois tinha aqui estas Focal se vocês já estão a montar um estúdio mais decente mas aqui é assim depois também temos as marcas como a Genelec é claro que as Focal eu já ouvi em vários estúdios nomeadamente do Agir e do João Só e são umas colunas muito, muito boas que eu acho que são excelentes colunas de referência mas lá está se tivermos uma sala apropriada e se tivermos a trabalhar num espaço que justifique um investimento de monitores mais sério mas eu acho que quando entramos nesta gama eu vou ser sincero já não me atrevo a sugerir-vos coisas para cima dos 500 euros aliás dos 400 euros porque aqui já é um reino que não domino inteiramente e portanto a minha sugestão estúdios caseiros será esta aqui da Adam T7V dá perfeitamente para trabalhar e conseguem preparar a mistura ou pelo menos fazer a vossa pré-produção antes de mandar para o misturador que vai usar as suas Focal no estúdio todo cromo portanto esta é a minha sugestão não se esqueçam de ver o vídeo que eu fiz sobre o posicionamento dos monitores e também aqueles que eu recomendei do estúdio de menos de 300 euros na descrição deste vídeo vocês têm todos os links para o equipamento que eu uso não só os monitores como todo o equipamento que eu tenho neste estúdio e é isso malta espero que este vídeo vos tenha ajudado de alguma forma se curtiram deixem aquele like motivador escrevam nos comentários o que é que gostavam de ver mais subscrevam o canal façam essas coisas todas mas sobretudo sejam felizes e façam música bonita e partilhem-na com o mundo um grande abraço e até ao próximo vídeo tchau